Olá! Somos do canal Deixem Meus Sabores e temos uma receita para hoje de bolo mesclado. Hum, como fica? Vai ficar uma delícia, hein papai? Vai ficar uma delícia, bolo mesclado de... Chocolate! E para essa receita o que a gente vai usar aqui? É... Chocolate em pó. São cinco colheres de chocolate em pó, três xícaras de trigo, uma xícara de açúcar, meia xícara de óleo, uma xícara de leite, quatro ovos, uma colherzinha de café de sal e uma colher de sopa de fermento. Gente, agora a gente vai colocar todos os produtos na bacia, todos os ingredientes na bacia, na batedeira, quatro ovos, primeiro os molhados, né? Quatro ovos, a meia xícara de óleo, óleo de milho de boa qualidade, né? É... O leite... Não, o leite não, o açúcar. E agora vamos bater. Vamos bater o globo. Olha aqui. Olha aqui, ó, o globo. Que lindo! Doutor Scrantes. Mas não pode falar, não. Pode falar, não, Adri. Também que temos fã, hein? Eu achei lindo, querido. Agora vamos bater... Doutor Scrantes. Por alguns minutos, né? Pronto! Agora está pronto, né? É. Primeira etapa já está pronta. Aí a segunda etapa a gente vai misturar o trigo e o leite, né? Exatamente. E essa etapa a gente gosta de fazer... Ih, com o fuê. A gente gosta de fazer essa etapa com o fuê. A gente não gosta de bater o trigo na batedeira. Por que não pode bater o trigo na batedeira? Se você bater o trigo demais, ele ativa muito o glúten. Exatamente. E o bolo deixa de ser fofinho, né? O bolo vai ficar polento. Entendi. É? Sabia, não? Aí coloca um pouquinho de trigo. Um pouquinho de leite. Vai alternando. Trigo e leite. Trigo e leite. Um pouquinho de trigo e um pouquinho de leite. Sem bater muito. Mais um pouquinho de trigo. Aqui. Acabou com tudo. Vai logo tudo logo. Vai logo tudo. Um pouquinho de leite. Isso. Coloca logo tudo também. Coloca logo tudo também. Agora é só mexer. Dá um ponto na massa. Quer mexer um pouco, Gui? Eu quero. Mexer um pouquinho aí, Gui. Vai, Gui. Pode segurar, Gui. Aí. Isso. Isso. Isso e isso. Vou pegar essa mesinha aqui que já tá aí. Deixa eu ver. 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 Só aí. A mão de doutora estrena não dá pra segurar por muito tempo esse trabalho, não. Sensativa, Gui. Pronto. Ó. Já tá bom. Ó. Fica uma massa nem muito grossa, nem muito fina. Agora a gente acrescenta o fermento. Uma colher de sopa de fermento. A gente acrescenta uma colher de sopa de fermento. Mexe bem devagar. O fermento tem que ser mexido rápido ou devagar, Gui? É... Bem lento. Bem lento. Porque se você mexer rápido, você perde a ativação do fermento. Já está pronta. Olha que massa bonita. Agora traz a forma, né, Gui? Sim, exato. Uma forma já untada e esfarinhada, né, Gui? Sim. A gente vai colocar um pouquinho da massa, a metade da massa. Aqui. Uma colher. Isso. E a outra metade a gente reserva pra gente colocar o chocolate. O chocolate, que é um bolo mesclado de trigo com chocolate. Uhum. Coloca cinco colheres de... Chocolate peneirado. Chocolate peneirado. Isso mesmo. Exatamente. Peneirado, ele já fica fácil de... Por que tem que peneirar o chocolate também? Para não ficar aquelas bolinhas na hora de assar. Isso. Isso. Isso mesmo, Gui. Gui. Gui tá no Master Chef. Pronto. Peraí, peraí. Pronto. A massa já tá pronta. Massa de chocolate. Aí a gente vai despejá-la aqui em cima da outra massa, né Gui? Uhum. Olha aí que legal, Gui. Hum. Aí ele vai ficar... Mesclado. Mesclado. Uma parte já de chocolate e outra parte de trigo, né Gui? É. O que que você acha, Gui? Vai ficar gostoso? Hum. Eu acho que vai ficar gostoso que vai ficar gostoso. Você já comeu bolo de chocolate assim, Gui? Mesclado? Já. Pronto. Pronto. Agora dá uma batidinha, né Gui? É. E é só levar ao forno por mais ou menos 50 minutos. E... E a 180 graus. É, a 180 graus. É isso aí. Voltamos daqui a pouco com o resultado. Gente, olha como o bolo tá ficando maravilhoso. Maravilhoso. Gente, já voltamos aqui, né? Já com o bolo pronto. E olha como é que ficou bonito. E agora a gente vai experimentar. Ficou bem assadinho, né Gui? Ficou bem assadinho, certinho. Ficou bem assadinho, né Gui? Um chocolate, amassinho, amassinho, chocolate. Ficou parecendo uma gota, né? Pode pegar com a mão mesmo de bolo. Pode? Melhor do que comer assim. Isso dá uma morrida caprichada. Ficou bem assadinho, amassinho, amassinho, amassinho. A sopa. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. Ative o sininho para receber antiquilpações de todos eles que são lançados aqui no canal. Então é isso galera Tchau, tchau Até a próxima